Eu entendo que deve ser esquisito a escolha de uma pessoa andar toda de preto e com uma cara fechada, mas presumo que isso seja um ensino médio que não tem qualquer gótico hemodepressivo pra eles estarem estranhando tanto assim. Quem é só suicida nesse lugar? Não sei quem teve essa ideia perverso. O tanto de adolescente com esse mesmo discurso, fumando maconha atrás da quadra e trazendo violão pra escola, eu também seria um funcionário extremamente deprimido por estar tendo que acordar todas as manhãs pra atender gente como você. Se você assiste esse canal regularmente, já deve estar pensando. O Nelson vai reclamar de cena de bullying, quer ver? Ah, mas eu vou reclamar sim. A insistência que os roteiristas têm em empurrar uma cultura de adolescentes, colocando outros adolescentes dentro de um armário, não é brincadeira. Seria uma pena se fosse um estereótipo ultrapassado, já que em pleno 2022 quase ninguém tem mais paciência pra fazer isso. Lamento Tim Burton, escolha outro método clichê pra representar isso. O que você vai fazer? O que faço melhor. Em nenhum momento eu vejo ela enfrentando valentões usando o poder da militância. Um treino fechado, numa piscina que deveria ser bem protegida da entrada de qualquer pessoa não autorizada. Mas ninguém vai estranhar uma pessoa carregando duas sacolas de piranha até esse local. Lamento dizer, Netflix, mas piranhas dificilmente comem carne humana. E mesmo que se deem a esse trabalho, é meio difícil de acreditar que teriam um dente pra, sei lá... Ele perdeu um testículo. Ai, ai. Mas, ok. Aí você me diz que ela pode ter adestrado os animais pra atacar pessoas. Então eu pergunto, ela adestrou um peixe? Exagero. Essa abertura consegue ser mais Tim Burton que o próprio Tim Burton. Mas eu só quis dizer que finalmente vai estar entre colegas que vão te entender. Sua filha foi expulsa de oito escolas. Oito. Se vocês tinham em mente um colégio desse tipo, por que raios não colocaram ela antes? Esperaram ela quase matar duas pessoas pra isso? Eu quero muito saber como os Adams conseguiram livrar Vandinha da justiça. Não vemos a menina tendo de se apresentar à delegacia? Ou tendo o acompanhamento de um policial da cidade? Não. Uma escola diferente em algumas sessões de terapia já bastam. O nome dela veio de uma frase do meu poema infantil favorito. Vandinha é só desgosto. Imagina a dor de cabeça do dublador no momento que teve de pensar numa tradução que fizesse sentido nessa frase. E ainda ficou estranho. Larissa, e como vão ser as sessões de terapia da Vandinha? Veremos se ela vai sobreviver à primeira sessão. Já tá imaginando a cultura de adolescente usando essa fala pra justificar uma dor tão exacerbada que, ah, se eu contar dos meus programas pra psicóloga, é ela que vai precisar de ajuda. Gente, para. Se você acha que sua vida é tão sofrida assim, use essa técnica. Na verdade, faça um agora mesmo enquanto assistem. Fechem os olhos. Respira fundo. A escola tem todo o conhecimento de que essa sociopata do c*** tem total aversão a cores e amor à vida. Eles poderiam ter feito ela dividir o quarto com o concurseiro, ou um fã de Blackville Bright, mas não. Vamos fazer com que ela seja acompanhada pela Barbie. E ao menos ao longo desse primeiro episódio, eu fiquei me perguntando onde estavam os outros funcionários desse lugar. Até porque eles colocam uma aluna pra apresentar a escola. Se fosse uma escola qualquer, eu concordaria. Mas se você tá falando de uma mansão gigantesca, com salões enormes, eu vou querer saber se essa menina ao menos tá sendo paga. E o foda é que, mano, realmente não tem quase nenhum funcionário nessa p***. Estamos falando de uma escola com nada mais que vampiros, lobisomens, sereias e górgonas dividindo o mesmo espaço. Não achou que essa segurança deveria ser meio redobrada? A pessoa que fez essa montagem tava muito a fim de cagar. Há muitos tipos de excluídos aqui. Mais um dia no recrutamento e seleção do Quebrando Tabu. E aí, Enid, você não vai acreditar no babado sobre sua colega de quarto? Ela come carne humana, não dá as costas pra ela. Irmão, com essa altura sua, tem que ser muito cego pra não ter enxergado essa menina aí. Eu adoro a habilidade que a Netflix tem de não esconder nem um pouco de que colocaram um PNG gigante atrás dos personagens. Precisamos de empresas com esse tipo de humildade. Olha, sei que essas mortes estão ligadas a nunca mais, só não posso provar ainda, então até poder... Põe o maldito urso. Eu ainda quero saber como esse cara conseguiu convencer o povo de que um urso sozinho colocou a mão desse maluco bonitinho numa estaca. E considerando que estamos falando de uma escola que guarda todo tipo de esquisitice universal, é curioso como nenhum órgão do governo aparece pra pôr ordem nesse povo. Mas eu não vou ficar me alongando, já que eu só assisti o primeiro episódio. Ah, Niles, mas então você sequer poderia se propor a fazer uma análise, né? Meu irmão, o que você quer ainda tá mole. De volta uma hora por dia ao meu livro. Minha filha, nem se você fosse Stephen King você demoraria apenas uma hora pra escrever qualquer coisa em um livro, a não ser que você queira que seja um trabalho bem porco. Seus seguidores são claramente imbecis. É interessante que poucos momentos depois ela confessa que rejeita a tecnologia e sequer sabe usar um computador. Mas claro, ela conseguiu investigar o blog de Andy. Quando eu li a sua redação pra sua matrícula... Não foram os pais dela que matricularam? Ela só ficou sabendo qual escola ia estudar no momento que levaram ela pra lá. Que p*** de lugar é esse que os próprios pais fazem a redação da inscrição? Para o ponto final, gostaria de pedir um desafio militar. Ganha quem derramar sangue. Acho que esse professor foi instruído do histórico dessa menina. Então vamos somar o fato de que estamos falando sobre uma escola recheada de requinhos, onde cada aluno é um ser poderoso vindo de uma família poderosa. Mas claro, por que não aceitar o desafio de uma psicopata que pode estar tramando uma forma de acabar com uma aluna? Indo à enfermaria só pra colocar um band-aid. Ela desmaiou com isso? E tendo em vista que ela tinha total consciência do que aconteceu, é estranho que ainda assim ela tenha se colocado nessa posição, já que ela viu que não morreu. Na real, eu não entendi se ela lembra ou não. Nos minutos seguintes, ela diz que... A última coisa que lembra é estar andando lá fora sentindo uma mistura de raiva, pena e auto-versão. E daí eu olhei pra cima e vi aquela gárgula caindo em mim, pensei. Pelo menos vou ter uma morte criativa. E daí você me tirou do caminho. Presume então que as mãos dela tem vida própria pra ficar posicionada assim. Ah, Anaias, mas sério que você vai ficar reparando nisso? Meu irmão, eu já falei que tá mole. Se eu levanto desse chile depois de desmaiar, fico meia hora tonto. É interessante como o povo cagou pra possível tentativa de homicídio da gárgula caindo. Ou eles realmente acreditaram que a ventania tava tão forte que tirou aquele peso do lugar e posicionou estrategicamente num ponto pra acertar a cabeça de alguém e pensar que ela demora só uma hora por dia pra escrever um livro usando uma máquina de datilografia. Ah, mas esse livro vai sair esse ano, sim. Mais cenas de PNG. Minhas anotações da psicóloga da ex-escola. Senhora Browns, teve um colapso nervoso depois da nossa última sessão e teve que tirar uma licença. Como você sentiu com isso? O curioso caso da terapia, a qual não é feita uma entrevista inicial, explicação do serviço e contrato. Em vez disso, a paciente mal se acomoda na sala e já é questionada sobre episódios problemáticos. Vandinha e a terapeuta estão conversando sobre o episódio em que Vandinha fez uma travessura pra uma editora após receber a crítica de que suas histórias eram ruins. A garota havia armado uma caixa com várias armadilhas de rato e quando a editora recebeu a caixa, teve a mão machucada. E vamos lembrar que essa é a mesma menina que quase matou dois adolescentes e que agora tá sendo investigada pela justiça. Sei não, hein, Vandinha? Hum, eu esperava mais. Porque eu recebi os manuscritos pra sua avaliação psiquiátrica. Isso é uma avaliação psiquiátrica? Ah, né, mas ela pode ser formada em psicologia também e tá atuando nas duas profissões nessa sala. Ou ela deve ter feito uma especialização em psicanálise. Ah, meu ovo! Cinco anos de psicologia, seis de medicina e mais três anos de residência psiquiátrica quatorze anos estudando. Mas o que custava ter contratado um profissional psicólogo logo? Sim, eu sei. Tem psiquiatra especializado em psicoterapia. Eu sei. Mas alguma coisa tá coçando na minha cabeça dizendo que a pessoa confundiu na hora de criar essa personagem. Se você vai criar a p*** de um terapeuta na sua história, vai colocar o quê? A, um psicólogo. Ou B, um médico que precisa fazer uma especialização e depois uma subespecialização pra realizar um trabalho que é mais indicado a um psicólogo. Vandinha? Tá tudo bem aí? Não pode se esconder até o fim da sessão. Mas ela havia acabado de entrar. Vandinha em A Volta do PNG. E vamos lembrar que essa é a mesma mulher que havia dito o quê? Pelo seu histórico, estou certa de que você pretende fugir. Eu tô aqui pra evitar que isso aconteça. Mas aqui claramente ela tá vendo a menina. E se não viu, o pecado vai ser pela cegueira. A gente só tem quadra. Quadra para pessoas que se odeiam e sabem que suas vidas não têm objetivo nem sentido. Ah, isso soa como uma propaganda. Tyler explica que a máquina de expresso deu problema. Então Vandinha, gentilmente, pede uma chave de fenda e começa a consertar o aparelho. Eu só não sei que p*** de máquina é essa ou que problema foi esse. Porque tudo que ela tá fazendo é esfregar a chave nas engrenagens. Pra mostrar a minha gratidão, que tal se eu mesmo te levar pra Burlington? Perfeito. E é assim que jornalista tá ganhando dinheiro. Tu tá doida, menina? Conheceu um moleque que tem nem cinco minutos. Menino maluco, quem é que fica propondo esse tipo de coisa? Uma criança? Uma criança? Olha pra cara desse meriante. Gente, claramente ele paga uma nota preta em skin sexualizada de long. E considerando que o pai de Galpin é nada menos que um xerife, é bem estranho ele guardar um fudendo arquivo de fichas criminais na p*** da garagem de casa. Minha mãe diz que alguns lobos amadurecem mais tarde, mas já fui a melhor licantropista. E foi só aqui que o roteirista lembrou. Ai meu Deus, tem que colocar alguma cena introduzindo essa menina pra ninguém esquecer. A forma como esse monitor tá posicionado seria completamente plausível se Tyler fosse uma girafa. Vandinha tá ligando de uma oficina lá do Paraná. Boa sorte tentando entender onde o olho desse menino tá mirando. Nessa cena ele tá encarando o chão, mas no take seguinte eu mostrei ele encarando o celular. E apesar dele usar o celular na vertical, o vídeo de ambos os aparelhos está na horizontal. Ah, é sério que... Cala a boca! Tá, eu sei que nunca mais é fonte de tudo que é esquisitice, mas isso é de outro nível. Ah, uma mão com vida própria se estranhou. Uma escola recheada de criatura mágica, vampiro, lobisomem, sereia, górgono... Aí tá de boa. Por acaso ainda me ajudaria a fugir? Que dificuldade tu tá enfrentando, menina? Pelo amor de Deus, Playboy, olha pra essa... Me passa uma explicação pra alguém não ter sumido desse lugar. Olha pra essa murada colada com a floresta. Olha pra essas janelas coladas com as árvores. No carretico não tem câmera, não tem guarda, cheio de pontos cegos. Se fosse minha sala do ensino médio tá todo mundo desaparecendo. Eu topo. Por quê? Por que queria estar indo com você? Eu, hein? Foda que esses meninos devem ter planejado o dia inteiro se encontrar com esses dois aí. Em vez deles bolarem uma tragédia de trânsito, um incêndio na casa, ou até mesmo torturar ligando todo dia oferecendo crédito consignado, eles levam três bastões de beisebol num parque de diversão, mano. O que eles queriam? Agredir duas pessoas com esse tanto de testemunha? O império do PNG ataca novamente. É você que tá correndo perigo. Tá fazendo o quê? Salvando todo mundo de você. Eu tenho que te matar. Mano, o plano desses vilões até agora é tão p***. O maluco nem planejava esbarrar com essa menina. Daí ele sai correndo pro meio do mato, na esperança de que ela o siga, só pra fazer essa revelação. Ele teve a saída dela na enfermaria, os momentos a sós que ela ficava no quarto. Mas não. Eu espero realmente que esse menino não dependa disso pra se sustentar. Aliás, claro. Clichês de personagens fazendo revelações nos 45 do segundo tempo. Você nunca chorou ou tá acima disso também? Mais uma prova de que qualquer coisa que a Netflix talk vira um drama adolescente. Uma série que me mostrou que o mamão pode ser melhor na atuação que muitos atores. Você sabia que para interpretar Vandinha, uma personagem sombria, sem alma e morta por dentro, Jeannie Ortega passou um ano tentando cancelar a assinatura de uma conta da Oi. Uma série boa, porém com poucos personagens carismáticos. Tipo, o melhor personagem é só uma mão. Uma mistura de Scooby-Doo com Monster High. Netflix mostrando que a atuação de uma simples mão é melhor que a de muitos atores da Globo por aí. Na próxima temporada ela faz um TikTok, certeza. Ninguém, absolutamente ninguém, garota pobre do interior do Ceará. É incrível como a Vandinha me representa. É um Scooby-Doo com uma gótica no lugar do cachorro. O cachorro é a mão. Se eu ver mais uma maquiagem de Vandinha no TikTok eu vou me matar. Se eu ver mais uma maquiagem de Vandinha no TikTok eu vou me matar. Se eu ver mais uma maquiagem de Vandinha no TikTok eu vou me matar.